Esse vídeo que a gente vai fazer é criar o nosso site dentro do GitHub Pages, mas a gente pode chamar também de GH Pages, beleza? O mais era pra outra coisa. O que que era o mais? Eu rolei assim, a gente vai fazer o site funcionar no GitHub Pages, mas não vai ser o site que a gente já fez o header, vai ser um outro site. Eu vou colocar tipo um Hello World, um Olá, qualquer coisa assim. Na verdade, eu vou colocar o meu nome, Marco Bruno, como título, e eu quero que isso apareça já em produção, pra gente ver como é que rola tudo, beleza? Seguindo o nosso tutorial, o tutorial que eu mostrei no vídeo anterior. Então, partiu. Então, aqui ó, esse é o tutorial maroto, pra você acessar bem tranquilo, pages.github.com, beleza? Não é trash achar aí. Se você colocar GitHub Pages no DuckDuckGo, você também acha aqui, ó, GitHub Pages, ó. Aí já aparece aqui, ó, é o primeiro, tá vendo? Não tem entreta, é bem tranquilo. Você pode ir feliz e tranquilo aí que vai dar tudo bom. E aqui embaixo, ó, depois tem aqui dois tipos, duas formas de você realizar, né, de você criar o seu GitHub Pages. Você pode ir pelo Project aqui, ó, que é um... Não sei o que seria isso aqui, não, não manjo, né? Ah, é do projeto, ó, dá pra criar o do projeto também, ó, legal. E aqui, ó, é outro rolê, na verdade. Tá achando que era uma coisa, era outra. É, você pode criar o GitHub Pages como uma organização para o site. Ah, entendi, olha que legal. Tem que tomar só esse cuidado que só pode, não pode monetizar, tá bom? Não pode vender pra cliente e colocar no GitHub Pages. É, toma cuidado aí. Ah, é aqui embaixo, eu confundi essa aba com essa daqui de baixo. Aqui embaixo tá falando o que você quer usar. Você quer usar o GitHub Desktop, você não quer usar nenhum... Num rolezinho aí, né, basicamente. Eu não sei, né, na verdade. Ou o Terminal. A gente vai usar o Terminal, porque a gente já tá meio que se acostumando com o Terminal. E é bom que você se acostume com o Terminal o quanto antes. Porque a gente usa muito, mas muito o Terminal mesmo, beleza? Não fica com medo de duas coisas. Terminal e Linux. Em algum momento você vai ter que conhecer um pouco sobre Linux. Porque você não pode codar, você pode decidir nunca codar no Linux. Vou usar Mac, eu vou usar Windows na minha vida toda. Sem problema nenhum. Você vai conseguir codar, vai conseguir ser feliz. Topzera. Mas em algum momento você vai publicar um site em produção. Tipo, acho que a última vez que eu vi era tipo 70% ou mais de 75%. Eu não me lembro ao certo, mas procurando na internet. Os servidores na internet que hospedam sites, sistemas, aplicativos usam Linux. Beleza? Então é muita coisa. Provavelmente, muito provável, você vai usar o Linux aí pra mexer com o seu site em produção. Colocar ele em produção bonito. Uma coisa mais complexa do que só a nossa homepage que a gente tá usando o GHP. Então não fique com medo. Aconselho você até a instalar o Linux em algum momento. Top. Instala o Linux aí feliz. Escolhe uma distro legal. Distro, são várias distribuições do Linux. Você pode escolher uma e sair feliz da vida. Show? Vamos voltar aqui. Então a nossa ideia é basicamente pra gente ir se acostumando com o terminal. Clonar, né? A gente vai primeiro criar o repositório. O primeiro passo é esse. Então eu vou vir aqui na minha conta e vou criar o novo repositório. É só ir aqui em cima, né? Vou dar um Ctrl mais aqui só pra ficar um pouco mais feliz. Vou clicar aqui no mais. Criar um novo repositório. E aí tem um padrão ali, né? Que ele pede pra criar esse novo repositório. Vamos ver como que ele pede aqui pra criar, ó. Ele pede pra criar ali com o seu nome.github.io, né? Essa é a ideia, né? O nome do seu usuário, .github.io. Ó, aqui ele fala a mesma coisa. Aí depois ele faz o clone aqui, né? Na real. Nome do usuário, nome do usuário, github.io. Então é isso que a gente vai fazer. O nome do nosso usuário é marco, ponto... Opa, marco bruno, live. Esse daqui, né? .github.io. Então, tranquilo. Tá certinho. Descrição, né? Posso colocar aqui no meu site pessoal, que é o que a gente vai fazer. Coloca como público, tem que ser como público, ó. Sempre dá uma olhada na documentação. Quando você vai ler documentação, você tem que ler com calma. Não chutar as coisas, né? Se você não sabe inglês, copia e cola. Beleza? É sempre importante. Copia e cola e joga no Translate, ali na Felicidade. Então é isso. Aí a gente pode criar. Tem que setar alguma coisa aqui? Não, não seta nenhuma opção. Vou só criar aqui na Felicidade. Esperar um tempinho. Criou. Só que criou de forma vazia, tá vendo? E logo na sequência aqui pela Dock, ó. Fala pra gente clonar o rolê. Então eu vou clonar aqui com você, ó. Vou clicar nesse rolê. Voltar ali no nosso terminal. Não vou voltar não, que eu esqueci. Fechei o meu sem querer por algum motivo nessa vida. Então eu vou abrir aqui. Vou jogar um pouquinho pra direita pra minha tela não ficar em cima aí. Meu webcam, na verdade. E vou jogar isso aqui em outro workspace aqui do lado direito, ó. Pronto. Agora sim. Agora eu vou dar um ls. Deixa eu ver aqui. Ah, cd.github, né? Pra gente entrar na pasta do github. Porque todos os nossos projetos a gente tá colocando nessa pasta. E agora eu posso rodar o comando git clone. Que a gente aprendeu já o git clone, né? Em alguns vídeos anteriores a gente aprendeu. Vou copiar aqui a URL via HTTPS, né? Que a gente tá usando. Ctrl Shift V ou botão direito colar. A forma que você preferir dentro do terminal. Terminal normalmente Ctrl V não funciona. Toma cuidado com isso. Vou dar um Enter. Aí ele vai clonar. Já clonou. Se eu der um ls aqui, ó. Você pode ver que já tá clonado ali, ó. Tá aqui na felicidade. E vamos ver o próximo passo. Qual que é o próximo passo que a gente tem que fazer? Deixa eu ver aqui na própria Dock, ó. Ah, aqui é a Dock. Me perdi. Então o próximo é você vai criar dentro, ó. Você vai entrar dentro da pasta aqui do seu usuário. Que você acabou de criar, né? Que você acabou de clonar no repositório. Depois você vai dar um echo. Esse nome aqui, hello world. Pro arquivo index. Isso aqui é muito legal, ó. O que que isso aqui vai fazer pra gente? Esse echo, ele imprime uma informação na tela. Então se eu só vier aqui, ó. E dar um echo com o texto, ó. Marco Bruno. E fecho aspas. Vai imprimir o seu nome na tela. Qualquer coisa que você colocar dentro das aspas. Só que aqui, ó. É um pouco diferente do que a Dock faz. Faz com o sinal de maior e o nome do arquivo. Tá vendo? Então ele tá falando assim, ó. Dentro, esse echo aqui, eu quero que fique dentro desse arquivo. Só que o arquivo não existe. Então ele já cria o arquivo pra gente, esse echo. É bem bacana. Bem mais veloz do que você abrir o seu editor de texto. Criar um novo arquivo e colocar o texto dentro. É bem mais simples mesmo quando a gente quer uma coisa rápida. Então eu vou fazer isso. Vou tentar fazer assim, ó. H1. Já vou colocar uma tag H1. Vamos ver se vai funcionar. Marco Bruno. E aí eu fecho o H1 aqui. Aí sinal de maior. E a gente passa aqui como index. Opa! Quase deu ruim. Que eu não tô dentro aqui, ó. Da pasta Marco Bruno Live ali, ó. Então CD Marco. Vou dar um tab. Já autocompleta pra gente. Depois o tab. Agora sim. Echo. É sinal de maior. Sinal de menor, perdão. H1 sinal de maior. Marco espaço Bruno. Aí a gente pode colocar aqui a tag de fechamento com a barra. Fechar nossas aspas. Sinal de maior. E passar aqui index.html. Aí é só dar o enter. Vamos ver se gerou. Pra ver se gerou, eu nem preciso abrir também aqui o Visual Studio Code nem nada. É só dar um ls e ver se o arquivo foi criado. Foi criado, tá feliz. Se você quiser editar o arquivo, né? Pelo terminal, só é feito de curiosidade. Você pode abrir lá dentro do seu Visual Studio Code. Você escreve vim, index, dá um tab. E aí você já consegue ver ali, ó. Tá index bonitinha. Pra sair do vim, você aperta ask dois pontos que. E dá um enter. Se aparecer alguma mensagem ali, você pode ter que dar assim, ó. Ask dois pontos que exclamação. Pra forçar a saída sem salvar. Aí ele sai certinho sem salvar mesmo. Então essa parte a gente já finalizou também, beleza. Aí depois ele fala assim, ó. Você tem que dar o push. Ó, ele faz uma outra estratégia aqui pra publicar tudo. Dá o git add. Em vez do git add ponto, ele faz o git add menos menos ao. É bem parecido, beleza? É bem similar mesmo. Então git add ponto ou menos menos ao. Como você preferir. Se é mais declarativo. Eu vou fazer com ponto aqui. Eu já estou acostumado. Depois a gente tem o hábito aqui de dar o git status. Pra ver o que tá acontecendo. Tá vendo? Esse arquivo está aguardando pra ser comitado, né? Pra ser enviado. Pra ser guardado o estado no próximo commit. Então vamos realizar o commit. Ele fala pra dar um initial commit. Né? A gente vai traduzir. Um português, né? Por enquanto. Por enquanto vamos ficar nos commits em português. Você vai descobrir que logo menos todos os seus commits também serão em inglês. É necessário, beleza? É, depende na verdade. Tem várias empresas aí que não usam o commit em inglês. Mas bastante empresas utilizam. E se em algum momento você quiser ir pra fora, os commits vão ser em inglês. Ou trabalhar pros Estados Unidos ou pro Canadá. Que é bom que você ganhe em dólar. Você pode morar no Brasil. É muito comum isso as empresas dos Estados Unidos e Canadá contratarem pessoas remotas. Então ter o domínio do inglês o quanto antes é melhor. Faça isso, beleza? Não faça que nem eu que deixou pra estudar inglês só depois dos 30. Então vou voltar ali no rolê. Deixa eu voltar aqui pra gente. Pra gente trocar uma ideia. Cadê? Hum, beleza? Então, init ou commit, né? Commit inicial. Então commit inicial. Eu não vou ousar traduzir a palavra commit, né? Seria muito triste. Aí eu tenho o hábito sempre de dar o git status pra ver como é que tá o rolê. Ó lá. Tá tudo certinho aí. Tá falando que tá desatualizado, né? A minha, nossa branch local tá desatualizado com a branch remota. Repare que como a gente colonou, não precisa dar aquele git remote add que a gente fez anteriormente. Quando a gente criou o nosso repositório, depois, então dá pra fazer tanto com clone quanto você criando o seu próprio repositório primeiro. Então toma cuidado com isso, né? Como você vai seguir a sua ordem. Então git push aqui, ó, na felicidade, pra enviar. E a gente tem que dar o push pela primeira vez. Então, "-u", origin master. Deixa eu ver se eu até aconselhei isso. Olha lá. Até aqui na documentação eu já aconselhei. Ó, não olhei. Acabei nem olhando na documentação essa parte, mas tá aqui, ó. Git push "-u", origin. Oh, não esqueci, não sei escrever origin. Espaço master. E vou dar um enter. Aí ele pede o meu usuário, né? Marca o Bruno live. E a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos que vamos. Partiu, vamos ver se vai lá. Foi. Agora deixa eu voltar aqui, né? Nosso rolê. Deixa eu ver se já foi mesmo. Ah, na verdade eu não sei, né? O que eu tenho que fazer? Ah, eu vou lá, eu tá na documentação, né? Feito o push. Opa, é isso. Então tá finalizado. Teoricamente, se eu acessar no navegador essa URL. E aí repara que a URL aqui, né? Essa URL, o username, você tem que trocar pelo seu nome de usuário. Então eu vou chamar aqui, Marco Bruno live. Vou dar um enter. Olha lá, tá no ar. Beleza? Então a gente já conseguiu colocar um site no ar. Pra mostrar pros amigos e pras amigas, pra mãe. Ô mãe, o que eu fiz? Que da hora. Então, né? Já consegue mostrar aí. Eu acho bacana. Um jeito muito simples e fácil. E no Tutorial, você viu? Nem doeu tanto. Foi bem tranquilo mesmo, né? Espero que você tenha gostado. Acho que é isso, né? É. É isso. Valeu aí. Obrigadão. E bora pro próximo vídeo. E bora pro próximo vídeo.